Finalmente a gente tá de férias, Super Foca! É hora de curtir e relaxar. Não! O que foi, mãe? O que aconteceu? Um rato gigante! O Lucas, você é um homem ou é uma galinha? Eu sou uma galinha! Pá, pá, pá! Eu acho que o barulho veio lá da sala. Lucas e G, vocês estão convidados para passar as férias inesquecíveis no Hotel Mágico. Vocês não estão entendendo. Vai ser a melhor férias da vida de vocês! Parece mágico mesmo! Tem que fazer a dancinha da comemoração! Bom dia! Sejam muito bem-vindos, Lucas Neto e Giovanna! Se precisarem de qualquer coisa, um pedaço de queijo... Por que alguém ia querer um pedaço de queijo? Sei lá! Olha, Gi! Ele tem um rabo! Você vai mesmo transformar o Lucas e a Gi em ratos? É claro que eu vou! Eu vou! Nessas férias... Hoje eu vou sonhar Vou imaginar Um Lucas Neto como você nunca viu Olha só, vocês não podem beber água daqui de jeito nenhum! Irmão? Tem um queijinho aí? Prepare-se para uma aventura... Gi, cuidado! Você está me esmagando! De tamanho inédito! Essa janela acho que vai me ajudar. É pra lá que eu vou! Eu preciso encontrar a Gi! É o nosso dia e ao seu lado A aventura vai começar Beijinhos! Lucas Neto em... O Hotel Mágico 2 Muito bem, eu sou o Lucas! Será que eu vou virar um rato pra sempre de verdade? Isso que você acabou de assistir é o trailer do meu novo filme O Hotel Mágico 2 Você já pode assistir esse meu novo filme hoje No NetNow e nas melhores plataformas digitais Esse filme tem três músicas novas Que você só encontra no filme E eu vou virar um rato de verdade nesse filme E o mais legal é que o rato é falante Ele vai ter a minha voz Se vocês gostaram do filme O Hotel Mágico 1 O 2 está ainda melhor Junta sua família na sala Faz uma pipoca Liga a televisão com controle remoto E assistam juntos o filme Lucas Neto Em O Hotel Mágico 2 Valeu!